Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Os jovens que completam 18 anos em 2016 estão sendo chamados para o alistamento militar. O prazo se encerra nesta quinta-feira. A partir de 1º de julho, quem se alistar, além de pagar multa, se apresenta somente em 2017. Aumentou, e muito, o movimento nos últimos dias na Junta do Serviço Militar em Januária. É que os jovens do sexo masculino com idade de 18 anos estão realizando o alistamento. O tenente Marcelo, da 31ª Delegacia, explica que o prazo se encerra nesta quinta-feira. O cidadão que completa 18 anos, então ele tem que realizar o alistamento. Então o nosso prazo é até o dia 30 de junho, certo? Ou seja, até amanhã. Isso não quer dizer que ele não possa se alistar depois. Mas quando ele se alista, dentro do prazo, até o dia 30 de junho, ele vai participar da seleção ainda este ano. Certo? Então ele vai ter a definição sobre a sua situação militar. Tá ok? Então, no final do ano, ele vai ter a certeza se ele vai ser dispensado ou se ele vai ser distribuído para ser matriculado no início do ano que vem. No nosso caso aqui em Januário, era no tiro de guerra. Quando ele se alista fora do prazo, aí vale para qualquer cidadão com menos de 45 anos de idade, que é a idade limite de obrigação que serve o seu militar. Então, quando ele se alista fora do prazo, ou seja, a partir do dia 1º de julho, além de pagar uma multa, ele não vai concorrer para a seleção deste ano. Ele vai ser postergado para o ano que vem. Então, isso aí adia a definição da situação militar dele. Cumprir a obrigação de servir ao exército é muito importante para o jovem, destaca o oficial. Caso ele não faça, isso impede de ele exercer várias atividades na vida civil. Então, ele impede de contratar com a administração pública, ele não consegue se inscrever em concurso público, ele não consegue matrícula no estabelecimento de ensino, não consegue tirar passaporte. Então, isso gera uma série de consequências para ele. E no caso de vínculo empregatício, com carteira de trabalho assinada, ele também não consegue. E para cumprir os requisitos, o candidato deve comparecer munido de documentos pessoais. Ele tem que procurar a junta do serviço militar da cidade que ele reside, que em januário fica na Praça Dom Daniel 91 do Centro, ao lado da catedral. E ele tem que trazer uma foto, certidão, identidade, carteira de identidade, ou algum documento com foto e comprovante de residência. Todos os jovens que se alistarem até 30 de junho devem se apresentar no mês de agosto. Então, vamos lá.